Música No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um glacê de leite condensado para você decorar os seus bolos. E esse glacê ele é muito gostoso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Polly e aqui nesse canal eu dou dicas e receitas para você ganhar dinheiro trabalhando na cozinha da sua casa. Então seja muito bem-vindo a esse canal. Anota aí os ingredientes para fazer esse glacê de leite condensado. Ele é econômico, é gostoso, ele tem uma boa durabilidade fora da geladeira. E lá no final do vídeo eu ainda te dou mais algumas diquinhas em relação a esse glacê. Então anota aí todos os ingredientes. Bom, então para fazer o nosso glacê de leite condensado, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de leite em pó, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de sopa bem cheia de emulsificante. Esse emulsificante você compra em lojas de sorvete ou lojas de confeitaria. E pode ficar tranquila que não vai dar gosto na sua receita. Para fazer o glacê de chocolate, a gente vai acrescentar na nossa receita duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%. E para fazer o glacê de morango, a gente vai usar um pacotinho de suco em pó no sabor de morango. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer numa tigela para bater na batedeira, tá bom? E aí aqui na tigela a gente vai colocar o leite condensado. O leite condensado, ele é o ingrediente principal desse glacê. Então use um leite condensado de boa qualidade, como que você achar que é mais gostoso, tá bom? Vou colocar o meu leite em pó e o emulsificante. E pode ficar tranquila que o emulsificante não deixa gosto na receita. Principalmente porque vai o leite em pó e o leite em pó, ele tem um sabor tão característico que ele tira o sabor do emulsificante. E também a gente vai colocar a essência de baunilha, que é mais um incentivo para não ter o gosto do emulsificante. Então pode ficar tranquila em relação ao emulsificante, que eu sei que muitas pessoas não gostam de usar. Mas é o que vai fazer com que o seu glacê fique firme, para você poder usar ele em ponto de bico. E agora a gente vai bater essa mistura por uns 10 minutos, para ele dobrar de volume, encorpar muito bem e ficar no ponto firme. Bom, o nosso glacê ficou pronto e olha que maravilha, ele dobra de volume e ele fica bem firme, bem firme mesmo. E esse glacê, ele é delicioso, ele lembra muito um sorvete de creme, é muito gostoso, muito saboroso mesmo. E aqui é a base do glacê, você já pode usar ele assim para decorar um bolo, para cobrir um bolo, para cupcake, para o que você quiser. Aqui você pode acrescentar geleia, você pode acrescentar gotas de chocolate, você pode acrescentar... Você pode colorir e colorir da cor que você quiser com corante em gel, então é muito versátil. Vou mostrar o ponto para você desse glacê no bico de confeitar. Música Bom, para fazer o glacê de chocolate, eu tenho aqui o nosso glacê base, que a gente acabou de fazer. E eu vou colocar as minhas duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%. É só a gente bater mais um pouco. Música Bom, e por último eu vou te dar mais uma opção, que é você usar o suco em pó. Você pode usar de qualquer sabor, tá bom? Aqui eu estou usando o suco em pó de morango. Lembrando que se você quiser, você pode fazer também uma geleiazinha de morango, bem sequinha, e botar aqui. Mas a fruta pura eu não vou aconselhar, porque ela vai soltar a água, vai tirar o ponto do seu glacê. E aí é só bater mais um pouquinho só para misturar. Música 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 Meus amores, esse glacê é muito gostoso, muito fácil de fazer. E uma ótima alternativa para você decorar os seus bolos, tá bom? Lembrando que eu falei várias vezes aqui nesse vídeo, mas é sempre bom deixar claro que não fica gosto de emulsificante. Pode confiar. O leite condensado e o leite em pó, eles têm sabores muito característicos. E eles escondem o sabor do emulsificante. Então não sente sabor de emulsificante nessa receita, tá bom? O sabor desse glacê fica parecendo um sorvetezinho de creme. Ele é delicioso. Se você quer também mais duas sugestões econômicas e baratas de cobertura para bolo, aqui no canal eu já tenho a receita do falso chantilly e a receita do chantilly de chocolate. Vai estar aqui na descrição do vídeo se você quiser anotar também, tá bom? Então é sempre bom a gente ter várias alternativas para colocar em cima do nosso bolo. Ah, e o glacê de leite condensado, esse que a gente acabou de fazer, ele pode ficar até 5 dias na geladeira armazenado em potinhos fechados com tampa. Ele não pode ir ao congelador porque ele perde o ponto, ou seja, ele não pode nem ir ao congelador por pouco tempo e nem pode ser congelado para descongelar depois que nem a gente faz com chantilly, tá bom? Porque ele perde o ponto. E no bolo confeitado fora da geladeira ele vai ficar tranquilamente de 4 a 5 horas sem nenhum problema, tá bom? O ideal é que você deixe ele na geladeira, tire da geladeira para colocar o bolo na mesa, mas ele fica de 4 a 5 horas fora da geladeira no bolo sem problema nenhum. Então é um tempo muito bom, eu gosto bastante desse glacê. E se você gostou dessas dicas, gostou desse vídeo, aqui no canal tem vários outros, várias outras dicas e várias outras receitas. Eu te convido a dar uma olhada, dar uma olhada aqui nos outros vídeos que eu vou deixar na descrição para você assistir, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tem vídeo toda semana, 4 vídeos por semana e você precisa estar inscrito aqui no canal para receber notificação e não perder nenhum. Se você gostou dessa receita, curte esse vídeo para mim que ajuda bastante na divulgação, tá bom? Um grande beijo para você que me assistiu até aqui e até o próximo vídeo.